Seja muito bem-vindo, tudo bem? Como é que você tá nessa sexta-feira maravilhosa? Pode ser sábado, domingo, segundo, tanto faz, depende da hora que você tá assistindo esse vídeo Principalmente porque esse vai ser um hiperdrive diferente Hoje a gente vai explicar um pouco sobre o filme NOS Nossa, Thiago, mas a gente assiste muito filme, tem muito vídeo de explicação já na internet O Amoled vai fazer um explicando... Vamos! Esse filme merece, porque esse é um filme diferente, esse é um filme maravilhoso Inclusive a gente já tem um veredito Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre NOS Sem spoiler, não tem spoiler sim, óbvio Mas antes eu queria dar uma dica pra você muito importante Que é a série Hannah, que está no Amazon Prime Video É uma série que mostra uma protagonista feminina super forte, jovem E que tá num ambiente mega inóspito E que ela não consegue entender direito o que as pessoas querem E nem realmente qual é o papel dela É uma série cheia de mistérios e muita ação Com o nível de produção que você já conhece da Amazon De outras séries incríveis que eles têm aqui no Brasil Como Deus Americanos, como Homecoming Lore, Jack Ryan e várias outras Então vamos lá, vamos falar sobre NOS NOS é o novo filme do Jordan Peele E a gente já fez um veredito, o Hessel e o Arthur fizeram um veredito Falando sobre esse filme, o Jordan Peele é o diretor do Corra E agora em NOS, ele faz claramente uma crítica social aos Estados Unidos Na verdade, a sociedade e a nossa cultura como um todo E isso é algo que ele já tinha feito no Corra também Mas, diferente de Corra, NOS é um filme de terror muito mais puro E que tem várias interpretações Então eu vou fazer algumas explicações aqui Que inclusive estão detalhadas em um artigo que o Arthur Eloy fez E está lá no Omelete, omelete.com.br Mas é bom lembrar que não existe uma explicação única E às vezes isso não é preciso E o NOS é muito legal porque ele, além de ser um filme com um final meio maluco Ele é um filme extremamente divertido Ele tem terror, tem comédia, tem suspense, tem ação E você pode somente se divertir nele Mas, vamos lá para algumas explicações do que a gente acha que NOS significa Para quem não sabe, vou dar uma breve sinopse Se você gosta de spoilers e está assistindo aqui sem ter assistido ao filme Ele fala sobre uma família que é comandada pela Lupita Nyong'o E também pelo Winston Duke E eles têm a casa invadida por cópias deles E no final você também descobre que a Adelaide Que é a protagonista, interpretada pela Lupita Nyong'o Na verdade é uma dessas cópias que estava lá embaixo E trocou de lugar com a real Lupita Na hora que ela foi até uma sala de espelhos Então, esse é o grande mistério do filme Mas, qual é a explicação? Qual é o significado que a gente acha? Que, pelo menos, muita gente está falando sobre isso Primeiro, antes de tudo, é muito bom entender que NOS é sobre dualidade É sobre o outro É sobre aquela outra pessoa que está do outro lado E muitas vezes aquela pessoa é você mesmo Você tem que enfrentar os seus próprios medos O seu preconceito E o filme também fala muito sobre privilégios E aí, pessoalmente, eu acho que o filme principalmente fala sobre isso Já começamos pelo nome do filme Us É uma clara alusão a United States Que é uma coisa que o Jordan Peele sempre fala sobre a sociedade americana Como ela é focada nos privilégios de uma parte da sociedade Que sempre teve muito mais vantagens Sempre teve muito mais lugar na cultura Muito mais lugar na economia Que são, majoritariamente, as pessoas brancas Que são os brancos que tem nos Estados Unidos E o Jordan Peele sempre fez esse tipo de comentário E é óbvio que ele pega os atrelados, os Tethered Que é aquela galera que vive embaixo da terra E é bom notar que não existem só negros lá embaixo É toda uma sociedade Somos todos nós É aquele nosso reflexo que a gente nunca gosta de olhar muito, sabe? Mas vamos para outras alegorias interessantes que ele usa no filme Para mostrar muito essa coisa do privilégio Óbvio que tem essa questão da cópia Uma coisa muito importante A líder dos vermelhos, né? Vamos chamar eles de vermelhos Que são todos eles que estão vestidos de vermelho A líder dos vermelhos é a Red É a Lupita, né? A cópia da Lupita No fim das contas você descobre que aquela cópia dela Na verdade é a que estava na superfície Ela é a líder dos vermelhos Ela é a líder dos atrelados Por que que ela é a líder? Porque ela foi a única pessoa que teve acesso ao mundo real Porque ela foi a única pessoa que sabia falar a língua de alguém Ela foi a única pessoa que teve acesso à educação Que teve acesso à cultura Que teve acesso a qualquer coisa Então ela teve acesso e consegue liderar Até isso é uma representatividade de como os privilégios Conseguem chegar em outra camada da sociedade Outra coisa muito interessante As tesouras Em nós as tesouras estão o tempo inteiro Elas são usadas como armas, né? Principalmente pela Red e pela Lupita Por que que ele usa tesoura? Porque a tesoura tem duas pontas iguais Exatamente iguais E elas se juntam São opostos que se juntam e são idênticos E no filme elas são usadas como armas Então você pode juntar essas coisas E entender aquilo que a sua dualidade pode ser usada como uma arma Em várias declarações da Lupita e do próprio Jordan Peele Eles falam muito que o vilão de Us, de nós É o outro É sempre aquela outra pessoa Nós estamos sempre com medo do outro E isso reflete muito a sociedade que a gente vive hoje Com muita xenofobia Com muita aversão à opinião da outra pessoa Com uma opinião que é contrária à sua Dificilmente hoje Principalmente com a internet É difícil conviver com uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua Principalmente com que tem uma cultura diferente da sua Não existe muita tolerância E o filme deixa isso muito claro Com todas essas alegorias das cópias que eles têm, né? Mas é muito interessante também o jeito que o Jordan Peele usa Os coelhos lá no final Parece gratuito no começo Quando você vê todos aqueles coelhos nos créditos E aí você descobre depois Que as cópias eram alimentadas pelos coelhos Mas aquilo ali é obviamente uma alusão Se você pensar um pouquinho depois Sobre Alice no País das Maravilhas, né? Quando você entra num buraco Literalmente numa sala de espelhos Literalmente num lugar muito estranho Que é o que a Alice fazia pra entrar num mundo de fantasia Onde ela se questionava E questionava tudo que ela significava E aonde ela vivia que era na superfície Se realmente aquilo era real ou não Mas no fim das contas Toda essa questão de privilégio E toda a questão da cultura E de você entender você mesmo Como uma pessoa que precisa lutar Contra os seus preconceitos E os seus... Todos os seus problemas Acho que fica muito claro No finalzinho do filme Com a Lupita se enfrentando Dentro de uma sala de aula Que é obviamente um jeito do Jordan Peele Explicar tintim por tintim O que está acontecendo Ele não colocou gratuitamente aquela cena Numa sala de aula Ele colocou ali pra explicar pra todo mundo Porque é bem descritivo Tudo que ela fala O que ela passou O que são aquelas pessoas E tudo mais E depois vem a grande virada Uma imagem muito interessante No momento de encerramento do filme É quando a Adelaide No caso Tira as algemas Ela consegue pegar a chave da Reggie E tira as algemas Parece simples Mas é muito Um significado de que Ela conseguiu finalmente se libertar Ela conseguiu sair Daquele momento de prisão Que ela tinha Com algo que sempre esteve arraigado nela Que significava alguma coisa Do passado dela Então essa é uma das interpretações Pra este momento No finalzinho E que é muito importante do filme Então é uma explicação muito geral Do que significa nós De várias outras coisas As músicas desse filme São muito bem escolhidas Pra retratar exatamente O que o Jordan Peele quer Tudo com o hip hop Tudo com coisas Sobre momentos Da sociedade Sobre preconceito Sobre privilégios Jeremias 1111 Que é uma parte da Bíblia Que ele coloca o tempo inteiro No filme também Nada disso é gratuito Nada do que está ali na tela É gratuito Mas eu queria fazer Esse vídeo de explicação É meio que Pra Os vídeos de explicação no YouTube Existem o tempo inteiro Pra te explicar exatamente Do que significa um filme E eu tô tentando falar aqui Do que eu acho Que o filme significava Ou do que muito do Texto lá do Arthur Também fala isso Mas uma coisa que eu queria deixar Um recado que eu queria deixar é Um filme não significa pra mim O que significa pra você Essa é a graça de um filme De um livro De um quadrinho De uma série Essa é a graça de qualquer Obra de arte na verdade Quando você faz alguma coisa O mais interessante É a interpretação Que as outras pessoas Têm daquilo que você quer mostrar E não necessariamente Você precisa explicar algo E definir pra uma pessoa Falar olha O significado disso É exatamente isso Não Cada um tem uma bagagem Cada um tem uma cultura Cada um tem um jeito De olhar uma obra De olhar um filme Então você não precisa Assistir a todos os vídeos De explicação Como esse aqui por exemplo E levar isso como Uma verdade absoluta Assista ao filme Leia uma crítica Leia um texto E tente tirar A sua própria interpretação Às vezes o próprio Jordan Peele fala Que ele quis dizer Alguma coisa Mas que ele não se ofende Se as pessoas acham Algo diferente daquilo Então acho que a gente Deveria fazer a mesma coisa A gente nem faz Vídeo de explicação Normalmente Mas eu acho que vale a pena Pra nós Porque é um filme Extremamente importante Pra sociedade como um todo E pra esses vídeos De explicação Talvez essa seja uma boa Mas você gosta de vídeo de explicação A gente pode fazer mais Talvez a gente faça E traga também Uma visão de outras pessoas Não só a nossa Talvez a sua Deixa aí nos comentários Qual que você acha Que é o significado de nós E como que você enxergou Esse filme E diz aí o que você achou Desse hiperdrive também A gente pode fazer mais coisas assim Valeu Um bom fim de semana Um bom fim de semana